Música Eu fumei o Bob, você não é Marley Preste atenção, acabo contigo no freestyle Bagulho é zica parceiro no meu finale Você não é frio, nunca vai fazer style Eu não sou o Bob Marley Sabe né meu mano, que agora eu vim pra te mostrar a lei Você não entende, que agora você passa vergonha Eu não sou ele, mas eu te deixado e dou maconha Igual maconha na perícia Ele fala de maconha igual polícia É isso mesmo, ele treme No cima do microfone acaba com o menor fã da PM É legal, eu não sei da PM Mas bateu de frente comigo e sabe que treme Quer falar da PM, é sério, não se tromete Fica esse comédia, sempre pega em um cacetete É isso mesmo, é esquisito Fala de tenerati, eu não fui style infinito Ai parceiro, não pode ficar esquisito Aperta a mão dos irmão Acredita em tudo, menino bonito Mas você que caiu e fez ver Você estende seu algarão pro, você não estende o dedo do vejo Você é 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 o dedo do vejo Essa puta puta é de um abraço Aperta a vencer Meu amigo que está ligado com teus bônus Sabou o dedo do meio? Cheiro de anos Você perdeu Eu vou conversar, acho que esse ano já deu Aí você sabe mano, tá ligado Agora vem fazer visto ali bom Esse é improvisado O que que eu posso fazer na parada? Eu detenho o fundo da sua mãe Aquela puta safada Por isso que a rima tá tão falhada Sem disciplina Minha mãe parceiro sagrada Sua ideia aqui é toda Respeita a minha coroa que ela já tá morta Uma salva de palma pra batalha Não tem nada puta Vagabundo, corto, feio, escroto Tá ligado? Vagabundo fica mandado Eu só não comi tua mulher porque eu não tinha 10 merres trocados Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Eu tô amarela, ela falou que você tem um peito maior que o meu, não é amarela? Isso é freestyle, é só proceder Tu foi pegar minha mina, mas ela te fez espanhola com você Então tu padre tá ligado, assim é assim a rima que faz Eu fiz bolado, então assim é que é a hora que a máscara cai Eu paguei a mina errada, eu paguei 10 contas, agora tu me chama de pai Me ensina a sem play, você fugiu do Fat Family Já que me ensina a empresa, já que tu engoliu o Visio Game Bagulho sério Então tu padre, volta aqui agora, tu entrou em coma Volta na revanche, só engoliu o fliperama, toma o manche Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá ligado, vai, 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 vai Arroquista, essa tolagem, né, não deu pra ele Vagabundo, faze lá, não te faz o fulhamão Ei, repete isso, MC Tem bem o 10 contigo, a meio representatinho Ei, a gente tá fazendo rap Aprenda, maluco, vagabundo, você aí, velho, moleque Ei, a gente não consegue ir avante, parceiro Por isso eu vou lutando um freestyle ligeiro Você se exalta, César chega e retaxa Já era do Instante do Encaxa, junto com a caixa É útil, inútil, sempre vai apanhar Infelizmente, hoje eu vim pra te sustentar Falou que vai deixar instição, sua rima não é cara Só não deixa instição, porque a espécie desse burro aqui não é rara Tem o que dizer, assim, se não me lembrando loja, tá um do clame, ele só dá vazio assim A César que tira sua paciência É claro que eu sou burro, te espanco na violência Você é tudo batalhão menos o pro emissão Mas acima a sota coragem é vacilão Eu chamei de burro não, esse é o macaco de imitação Eu sou original, você pode me imitar O meu bateu só não desmerece Chamando o lupe do devagar Cuidado com o que acontece Você tá na top de professor Mas hoje eu vou te bater Nossa, nossa, que cinismo Na qualidade não dá Só vou apelar pro vitimismo É o cara O quanto para com essa clara que ganha do conteúdo Ganha do conteúdo parceiro Isso é comum, mas fica difícil Porque ainda não mostrou um Hoje vai ser cruel A sua derrota já Hoje vai pro papel Se você não entendeu Eu te expulso do céu Porque eu vou te bater Mais que a mãe do Gabriel Só que foi pro Gabriel Nas rimas que cê perdeu Gabriel vai tomar um pau César disse, serviu? Não, 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 não 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 Eu vi que não chora E aí Eu vi que não chora Pra ganhar do 90 Não aguenta Na próxima duela embora Tranquilo, meu parceiro Cê sabe o nosso espaço Fala despreito aqui Puxando logo o meu braço Tranquilo Você sabe que o talento não obteve Faz uso de novo, você sabe que vai ficar sem ele Você não tem uma rima Você repetiu a mesma, você tá sem disciplina Tranquilo, eu tive que ensinar Porque eu não tava na sua hora Eu tive que ensinar um MC que não sabe, é hora de rimar É minha hora de ganhar e também de ser campeão Repito a rima e você é falta de educação Se você não aprendeu em casa É hoje que aprende na rua Falta de educação e se bosta aparecer na rua Vou te falar, você tinha que ter vergonha Dessa cara que botar Não tenho vergonha, pois o talento me consome Eu apareço na rua e é a hora que você some Já era o momento que a cara que você anda e chora Mas tá tranquilo, não chora Noventa que te ferra, o noventa some Mas antes você fica abaixo da terra O prazer não é seu, você vai pequeno Prove com o Palá suggestions Todos esses pontos – Quando ela disse, quando ela disse, scenario É o grande filho, Deus mencione Por que você acha que sua alma E se estivesse havendo um Jair Quem главa mask Por que você esteja Todos esses jogos Que você conhece E hoje é tudo że has Ce 하나 da 실제로 Obrigado.